Rapaz, ela passou voado de carro aqui, ó lá, enfiou um carro dentro do celeiro, rapaz Essa moé é doidinha, rapaz Ei, Platinilda, vem aqui, moé, olha o que você fez com seu carro aí, você enfiou lá dentro do celeiro, lá, ó Você tem carteira, não, moé? Rapaz do céu, rapaz, é meia roda essa, tá? Bora lá, minha filha, isso, bora Ô, Platinilda, como é que você consegue enfiar o... Ó, Platinilda, peraí, Platinilda, tem um cara aqui, Platinilda Vamos ver o que tá acontecendo aqui Peraí, Platinilda Ó, ó lá, Platinilda, ó, fica na cautela Errei aqui, Platinilda, calma que o cara ali tá... Tá, não tem como acertar aí, não Vou ruxar, aí tá, o gelinho que se não sai Calma, peraí Ó, Platinilda, vem comigo, Platinilda, ruxa aí, Platinilda Tamo aqui, Platinilda, ele não morre Eita, lasqueira, essa arma aqui não funciona comigo de jeito nenhum, Platinilda Essa arma aqui comigo não dá certo, não Mas tá bom, Platinilda, pelo menos você levou ele Ah, Platinilda, eu já queria te falar Eu comprei esse carro aqui, Platinilda, ó Pra gente dar uns rolês, é um convencível É, agora você vai andar chique comigo, Platinilda, entendeu? Ó, Platinilda, fica na espreita Vou tentar pular aqui, Platinilda Vou fazer o seguinte, Platinilda, eu vou pular Eita, mulher doida, essa mulher, rapaz, pula Toma, vai, vai, Platinilda, pá Eita, lasqueira Eita, drin E matei, Platinilda, tadinha Eita, drin Eita, drin Eita, drin Eita, drin